A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra entender tanta doçura Isso ainda vai vir da loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar a saída Não é não Agora aguenta coração Porque inventou essa paixão Eu te falei que tinha medo Amar não é nenhum inquieto Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta e esquece que você soubeu A CIDADE NO BRASIL Coração, diz pra mim Porque eu acabo sempre desse jeito Coração, não faz assim Você se apaixone, a dor é no meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar a saída Não é não Agora aguenta coração Porque inventou essa paixão Eu te falei que tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é a prontestese que você sou eu Agora aguenta coração Porque inventou essa paixão Eu te falei que tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é a prontestese que você sou eu Eu te falei que você sou eu Eu te falei que você sou eu Mas importa agora, você foi embora, e eu fiquei tão só. Se vou sem saber meu rumo, eu não me acostumo sem você aqui. Se vale ter tudo na vida, se vale a beleza da flor. Se eu não tenho mais teu carinho, eu não sinto mais teu calor. Se vale ter tudo na vida, se vale a beleza da flor. Se eu não tenho mais teu carinho, eu não sinto mais teu calor. Se vale ter tudo na vida, se vale a beleza da flor. Se não tenho mais teu carinho, eu não sinto mais teu calor. Sei, outro alguém te ama, pensa que você já me esqueceu. Mas eu, ao sentir o perto, tudo é tão deserto. Se vale ter tudo na vida, se vale a beleza da flor. Se eu não tenho mais teu carinho, eu não sinto mais teu calor. Se vale ter tudo na vida, se vale a beleza da flor. Se vale ter tudo na vida, se vale a beleza da flor. Se vale ter tudo na vida, se vale a beleza da flor. Se vale ter tudo na vida, se vale ter tudo na rua. Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois. É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos me chamam pra algum lugar Outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero estrudir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você Enquanto a ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz pensar que o óleo foi Quero estrudir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você Quanto a ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você Quanto a ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Se o vazio que vem depois